Música Vamos lá, eu queria fazer um pouquinho sobre a história do grande... Opa, caiu Tá bom aí ou não? Tá ótimo, maravilha Eu queria que você contasse um pouquinho como que começou a sua carreira de cantor O seu nome verdadeiro é Jair, não é isso? E como que o Jair entrou na vida artística Meu nome de batismo é Jair Alves de Souza Eu sou nascido em São Paulo Mais precisamente na zona leste de São Paulo Nasci no Braz Fui criado naquela região Morei na Vila Carrão, em São Paulo Até os oito anos de idade Tive uma influência muito grande da música italiana Por parte da minha avó Minha avó foi quem me criou na minha primeira infância E ela faleceu quando eu tinha cinco anos incompletos No acidente Mas me deixou esse amor grande pela música italiana Pelas canções italianas Enfim Eu descobri praticamente que eu Cantava Mesmo antes de descobrir que eu falava Eu me lembro muito mais das coisas da música Enfim Minha primeira infância foi sempre Eu sempre tive um amor muito grande pela música Cantava Mesmo depois da morte da minha avó Eu cantava na escola Fui vocalista de corais Os professores descobriam que eu cantava E aos oito anos de idade eu me mudei para São Caetano Em São Caetano Eu tive uma professora que me incentivou muito E me pediu que eu começasse a frequentar aulas de canto Comecei a fazer aulas de canto em Santo André Sempre cantando de uma forma amadora E sempre incentivado por essas pessoas Que acreditavam que eu tinha uma voz bonita Que eu podia cantar Que eu tinha jeito para isso Tudo mais e certo Comecei a fazer aulas em Santo André Passei para um conservatório de São Caetano Que foi a academia de música Escola de música do Paulo Reale Onde eu tinha um professor chamado Croppo Que queria que eu me tornasse um cantor lírico Sucede que o meu professor Croppo Depois de um tempo, de um ano mais ou menos Ele faleceu De um infarto fulminante O que foi um choque para mim Mas isso significou Para o Jair O ingresso num outro estilo musical Tinha um amigo Eu tinha amigos na escola Que Particularmente um que tinha um grupo musical Chamado Os Rebeldes E ele me chamou Para fazer parte desse grupo E foi exatamente com esse grupo Os Rebeldes Que eu comecei a fazer minhas primeiras apresentações Tínhamos um programa de rádio Na Rádio Cacique de São Caetano Programa esse que foi tirado do ar Porque os programas de música jovem Que era rock and roll na verdade Eles tinham aquela frequência de público jovem As pessoas dançavam, quebravam as cadeiras Tumulto e tal E o dono da rádio mandou tirar o programa do ar E nós ficamos basicamente ali desempregados Com uma ou outra tentativa em São Paulo Nos programas que existiam na época Dentre esses programas Antônio Aguilar Que foi um nome muito importante no rock Na pré-jovem guarda Foi um nome que lançou Que ajudou O crescimento do rock and roll no Brasil Ele foi um daqueles Que foi um dos precursores A exemplo do Sérgio Galvão Mas o Aguilar Tinha lá um público enorme E como no Rio de Janeiro existiam Jair Talmaturgo, Carlos Imperial Etc, etc Muito bem Em 1964 Eu fui Acabei no programa do Júlio Rosenberg Tendo uma oportunidade Que foi uma das derradeiras tentativas Seria uma das derradeiras tentativas do Jair Porque eu estava meio que cansado De sair de São Caetano Eu tinha meu emprego Já nessa época eu trabalhava E aí Eu pensava assim Poxa, eu não vou conseguir nunca Essa história de ser cantor profissional Existe tanta gente e tudo mais Eu já havia Ali assumido o nome do Jair Porque era cantor de rock and roll E eu não podia cantar rock and roll Com o nome de Jair Jair é um nome muito mais ligado A música popular brasileira Mas vi o nosso inesquecível Amado Irmão Jair Rodrigues Já existia na época Um cantor de baião Chamado Jair Alves Era meu Homônimo, inclusive Porque eu sou Jair Alves De Souza E eu tive que escolher um nome Que foi de início Jerry Hudson Que era o nome que eu usava Cantando com os rebeldes Tudo isso porque Era uma coisa americanizada Porque havia uma grande influência do rock Os cantores americanos Estão na Tony Billy Paul Aquela coisa Comecei a usar o nome de Jerry O Hudson Foi em homenagem ao rock Hudson E o Jerry em homenagem ao Jerry Lutz Foi Basicamente sumiu o Hudson Ficou o Jerry A forma simplificada E o Jerry e os rebeldes E foi com os rebeldes Que eu fui Eu fui apresentado ao Júlio Rosenberg E fiz um teste Passei do teste E aí Cantei uma vez Num programa do Júlio Rosenberg E fui chamado Por uma divulgadora Da CBS Edi Silva E foi aí que Basicamente Iniciou-se A vida Profissional De alguém De um menino Da Zona Leste De São Paulo Um dia Jair E que depois Se tornaria o Jerry Adriani Por ocasião Da gravação De um disco Em italiano Já disse Que eu tinha influência Por minha avó E muita influência Da música italiana Porque na década de 60 Na metade da década A música italiana Estava muito presente no Brasil Então Então foi aí Que a minha carreira começou Com o italianíssimo Jerry Adriani E este foi o princípio Da minha vida profissional A música italiana E este foi o princípio De um disco A música italiana E este foi o princípio A música italiana E este foi o princípio O que é isso?